Fala pessoal, Deitão Basco falando e no Daily Cast de hoje nós vamos falar sobre cinco coisas que podem impedir o teu sucesso. Mas antes eu gostaria de dizer para você que nós estamos na semana Arte Impulso Class, que é uma semana repleta de conteúdo para você que tem uma carreira ou gostaria de ter uma carreira com arte, com música ou qualquer outra arte. Essa semana é para você, nós vamos trazer bastante conteúdo direcionado para quem quer viver de música, para quem quer ter um ministério e uma carreira de sucesso, ok? Meu nome é Deitão Basco e é um prazer ter você aqui comigo. Antes do tema eu gostaria de te pedir também que compartilhasse aí o nosso canal, compartilhe, deixe o teu joinha, mande uma mensagem dando o teu feedback, dizendo o que você achou, dando sugestões para a gente trazer temas aqui, inclusive nessa semana que é específica, uma semana voltada para ministério e carreira, ok? Vamos ao tema então de hoje. Eu queria falar sobre cinco coisas então que podem impedir o teu sucesso, seja na arte ou seja em outra área também, isso aí serve para qualquer tipo de pessoa. Então o número um é o medo. Medo é o sentimento da derrota antecipada, né? Você não sabe aquilo que vai acontecer, mas você já traz para si o sentimento de dor de uma possível derrota no final da história. Então como é que você lida com o medo? Você tem que trazer o prazer do sucesso e não ficar curtindo a dor de cada passo do processo, da carreira, né? Imagina que existe um passo a passo rumo ao teu sucesso, uma caminhada, estágio por estágio. E crescer é natural, que doa. Quando a gente tem medo, é normal que a gente traga a parte ruim, a parte dolorosa do processo e a gente fica cultivando aquilo dentro da gente. Então a nossa mente não quer que a gente sofra. Então traz a gente para uma zona de conforto, traz a gente para a estagnação e aí você acaba não querendo ir para frente. Você tem a dúvida de se vai dar certo ou não. Outro tipo de medo é o medo do fracasso. Muita gente quer honrar os pais, quer honrar a sua própria história. Tem medo das coisas darem errado, tem medo de ouvir de repente. Lá na frente, alguém dizendo, tá vendo, eu te falei. E aí você sabe o que você quer, sabe que pode, mas tem medo de ouvir depois que as pessoas te avisaram ou tem medo de desonrar mesmo as pessoas que te formaram, né? Seja pai, seja mentor. E esse tipo de medo vai fazer com que você desista dos teus planos. Outro medo também que algumas pessoas têm, olha só que loucura. Eu já vi gente falar para mim que tem medo do sucesso porque tem medo de se corromper. Outras pessoas falam que tem medo de tudo dar certo e acaba perdendo amigos, perdendo pessoas. Mas isso está ligado ao caráter. Você tem que trabalhar o teu caráter e saber se você está pronto para o sucesso a ponto do sucesso não subir a cabeça e tirar você do foco, tirar você da sua própria humildade. Mais um ponto. Falta de foco pode impedir o teu sucesso. A falta de foco, ela faz com que você dê tiro para todo lado. Fique olhando para tudo e para todos, tentando cada hora uma coisa e você acaba não tendo direcionamento. Quando você não tem certeza de que a coisa que você está fazendo vai realmente dar certo. E também tem a questão do propósito. Quando aquilo que você está tentando não tem a ver com você, mas você está tentando porque outras pessoas tentaram. E aí cada hora você fica fazendo uma coisa. Perde o foco, perde o foco em uma coisa. É importante que você faça uma coisa de cada vez. E é importante que essa coisa seja a coisa a ser feita. Precisa ter plena noção, clareza daquilo que você quer e do caminho que você vai percorrer também. Bom, número três. O perfeccionismo. O perfeccionismo é aquela coisa de que você fica esperando estar pronto. Esperando ser 100% bom para poder implementar algum projeto, fazer alguma coisa. E isso nunca vai acontecer porque o perfeccionista não realiza. Não estou falando para você fazer as coisas de qualquer jeito. E até tem pessoas que dizem que o feito é melhor que o perfeito. E eu digo que o bem feito é muito melhor do que o perfeito. Então você tem que fazer bem feito. Mas não tem que esperar a perfeição. Porque a noção de perfeição, principalmente para o perfeccionista, é aquela coisa que tem que estar impecável. Mas já que uma coisa é enxergada de modos diferentes, por pessoas diferentes, você acaba fazendo aquilo. E quando você acha que está quase pronto, você pergunta para outra pessoa. Pode ter um feedback ali que não combina com o teu. E aí você fica tentando melhorar, se convencer e tudo mais. Nunca vai realizar. Ou seja, o perfeccionismo é uma das barreiras que pode impedir o teu sucesso também. O despreparo. As pessoas ficam esperando a oportunidade, mas nunca se preparam para o dia que, quem sabe, a oportunidade bata a porta. E essa questão de bater a porta também, eu acho meio maluco. Porque quando você se prepara, as pessoas acabam te percebendo como alguém talentoso. Logo, vão te dar oportunidade. Então, esse negócio de que a oportunidade vem como um milagre, não existe isso aí. Deus já te capacitou e você vai se preparar da melhor forma possível, utilizando o talento que você tem. Dessa forma, as portas vão se abrir. Então, você tem que estar pronto para isso. Vai estudar, vai se aplicar, vai fazer formações, faça cursos, converse com pessoas, ande com pessoas que possam te ajudar, te puxar para cima. Esse preparo que eu estou falando. Se você fica simplesmente esperando a vida passar, a vida realmente vai passar. Só que você vai ficar para trás. Mais um ponto. A transferência de responsabilidade. Algumas pessoas falam para mim e vêm se queixando que as coisas não acontecem, porque na minha cidade não me dão oportunidade. Na minha igreja ninguém olha para mim. É difícil conviver em tal lugar, aqui não tem espaço para música, ali não tem espaço para aquilo. Até quando nós vamos ficar esperando a atitude dos outros? Os outros não têm obrigação de te dar uma chance, não têm obrigação de passar a mão na sua cabeça, não têm obrigação de tirar você, puxar por aqui e colocar você num lugar legal. É você quem tem que se responsabilizar por isso. Se a responsabilidade não vem de você, outra pessoa não vai fazer isso. Nem pai, nem mãe. Até porque mesmo. Até mesmo porque o nosso pai e nossa mãe vêm com seus sistemas de crença, muitas vezes não vão acreditar no teu sonho, porque eles conquistaram a vida deles de uma outra forma. A não ser filho de músico, filho de artista. Você pode ver que é muito mais fácil para uma pessoa que é filho de artistas ser artista. Filha de um ator de novela geralmente vai ser ator de novela, porque o pai sabe que dá certo. Geralmente aquele ator que deu certo, não é? Pode ver nos canais de TV a herança que vai ficando, o legado de artista. Porque é muito mais fácil para alguém que deu certo fazendo aquilo que os outros não acreditam, dizer para o próprio filho, não, acredita no teu sonho. Mas imagina uma pessoa que às vezes até tentou, não deu certo, acabou fazendo outra coisa, o que vai aconselhar para o próprio filho. Filho, não faça isso porque você vai sofrer. Então, se você tem certeza do que você quer, se você tem certeza que você está capacitado para isso, não fique esperando que passem a mão na sua cabeça não, porque isso não vai acontecer. As pessoas vão tentar te puxar para a realidade. E o que é a realidade? É algo ilusório, porque estabilidade na verdade não existe. A gente vê aí pessoas que têm um emprego estável, teoricamente, meses sem receber. Ah, mas não é mandado embora. Tá, mas não recebe. Como é que come? Então, a estabilidade é você quem causa. É você quem cria e desenvolve a sua estabilidade. Acredite no teu sonho. Eu tenho falado muito sobre isso. E essa semana vai ser uma semana muito intensa, porque a gente vai falar muito de carreira. Nós estamos iniciando hoje a semana Arte Impulso Class, onde eu vou trazer muito conteúdo, e não só por aqui pela rede social aberta. Existe um link abaixo aqui do vídeo, onde você vai poder clicar e entrar num grupo de WhatsApp, onde a gente vai trazer muitas dicas na semana. E na sexta-feira, às oito e meia da noite, vou trazer um workshop online com esses temas aqui. Nós vamos falar sobre ministério, vamos falar sobre viver de música, viver de arte, viver do sonho e uma carreira de sucesso. Quando eu digo carreira de sucesso, você pode entender como uma carreira ministerial, profissional, uma carreira na música, na arte, enfim. Nós vamos falar intensamente. E essa é a semana Arte Impulso Class. Clica no link, entra no grupo. Já te aviso que o grupo está com o chat fechado. A gente abre esporadicamente para pegar o nome da galera, para poder inscrever, mas é um grupo com o chat fechado, onde você vai receber os meus conteúdos, salvar para você poder estudar e tudo mais. E não se esqueça que é por esse grupo que eu vou avisar o link da live, que é o workshop de sexta-feira. Então, não perca, clique no link, se inscreva. Eu te espero lá no grupo de WhatsApp do Arte Impulso Class, tá bom? Até amanhã e a gente vai se falando. Tchau, tchau!